O espaço já está quase pronto para a apresentação do cantor matogrossense. Além de grandes sucessos, temas de novela, as violas também têm parte especial no show. Ele leva sempre uma viola, uma boa moda de viola, um belo instrumento. Ele executa durante o show quatro violas em infinações diferentes e nos brinda sempre com suas grandes canções, seus grandes sucessos, músicas que são temas de novela e que estão aí sempre no coração e na ideia, na cabeça das pessoas. A estrutura tem dois setores de mesa e uma pista para receber o público. O público de Almi é um público, que eu sempre digo, que é um público mais segmentado, um público já mais maduro, um público que já sabe o que quer, um público que já tem a sua agenda já pré-estabelecida para sair numa noite. Não é um público comum que sai de qualquer jeito. Então você tem que ter um local agradável, com acessibilidade, com segurança, com uma boa audição do show, com uma boa visibilidade para o show. E o Capitório reúne todos esses itens para que a gente possa colocar nesse palco esse grande representante da viola brasileira, o nosso querido matogrossense, Almi Sata. Quem ainda não garantiu a entrada, pode adquirir na bilheteria que vai ser aberta no local. A partir das 18 horas, o Capitório já está abrindo as bilheterias para que possa receber aqueles que estão chegando. É sexta-feira, muita gente que chega. O espaço é bonito, o espaço é grande. Já temos um público muito grande, já configurado. Faltam pouquíssimas mesas para esgotar. Então agora eu acho que a opção mais é para a pista, porque as mesas já esgotaram praticamente todos os dois setores. O palco do Capitório ainda vai receber dois artistas da cidade. O que abre, que é o nosso querido Tiago Sarmento, jovem cantor, compositor, talentoso, que vai fazer voz e violão um tempo antes do show, a partir das 22 horas. Aí Almi entra em palco a partir das 23 horas. Aí lá para uma hora da manhã teremos então encerramento com outro músico local, que é o Mário Terror, que também vai nos brindar com um belo repertório cancioneiro nacional. E a casa abre a partir das 21 horas. O espaço, ele será oferecido com serviço de bar, de comida, bebida. Existe aqui ao lado da casa um belo estacionamento privativo, particular, né? Então eu acho que teremos com certeza nesta sexta-feira, 23 agora, uma grande festa, um grande encontro com esse grande músico que é o nosso querido Almiçal. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua... ... ... ...